Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lugue e no vídeo de hoje estamos dando início a mais uma série aqui no canal. Mais uma série que tem a ver com produtividade, com organização, com fazer com que o nosso trabalho tenha mais propósito e direcionamento. E para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada ClickUp. Então, essa série é como usar essa ferramenta de uma forma correta, de uma forma bem orientada. Se você ainda não conhece, o ClickUp é uma ferramenta que já está há alguns anos no mercado. Inclusive, aqui na minha própria empresa, a gente utilizou ela durante um tempo, com funcionários e com tudo mais. Mas a gente acabou migrando para o Notion, que é mais uma ferramenta bacana, cheia de séries interessantes aqui no canal. Se você não conhece, tem link na descrição. Voltando para o ClickUp. Basicamente, ela é um gestor de tarefas e projetos de início. Mas eles colocaram tanta ferramenta, tanta funcionalidade interessante, que hoje eu nem sei exatamente do que chamar, a não ser de uma ferramenta para ajudar a gente a fazer um trabalho melhor. E eu estou estudando aqui para retomá-la, para tarefas apenas, porque o Notion é um prêmio imbativo na organização da vida. Mas para tarefinhas, eu estou começando a testar novamente ela. Já tem algumas semanas, e é muito bom também. Então, vamos lá, que eu vou te explicar exatamente como a gente começa utilizando essa ferramenta. Quando você se inscreve, e depois que criar a sua própria conta, você vai precisar criar um workspace. E vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona essa área. Mas basicamente é como se fosse a sua empresa. Então, você pode colocar o nome aqui da sua empresa. E colocar Next. Aqui a gente escolhe a cor da empresa, vou colocar um laranja assim, e falar a quantidade de pessoas que trabalham aqui nessa instituição ou organização. Se você quiser, eu coloquei duas a cinco, ele vai te convidar para falar, pedir você para convidar outras pessoas, vou falar que não. E aqui a gente pode começar a customizar o nosso workspace, adicionando ou não adicionando, deixando sem algumas das funcionalidades. Como a gente, durante a série, vai ver praticamente tudo, eu vou selecionar tudo aqui, e depois a gente vê com calma. Está bacana? Se você faz uso de algumas dessas ferramentas, por exemplo, Slack, Zapier, Zoom, GitHub e tal, você pode integrar aqui diretamente para criar automações, para criar algumas facilidades para frente. Por enquanto, eu vou deixar sem marcar nada, mas eventualmente a gente vai colocar tudo isso aqui em dia. E aí ele te pergunta se você quer importar tarefas de outros softwares, de outras ferramentas. E nesse caso é bem interessante, se você, por exemplo, usa o Asana, usa o Trello, e você não quer ter o trabalho de redigitar as suas tarefinhas, clica aqui num desses e faz a migração, a importação dessas tarefas. E aí, beleza? Está na hora da gente brincar aqui com o ClickUp. Primeira coisa que talvez você note é que a ferramenta está em inglês, e ela, infelizmente, ainda não possui uma versão em português. Você vem aqui no canto inferior esquerdo, depois, debaixo do seu nome, clica aqui, My Settings, você vai ver que aqui embaixo a gente tem até a Language, e o português brasileiro está até na lista, mas está com uma tagzinha falando que em breve. Então, possivelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, a gente já tenha a língua portuguesa, mas, por enquanto, não tem. Então, eu só colocaria aqui o Time Zone, que é a zona do horário, assim, bonitinha. E eu gosto de colocar, inclusive, aqui Time Format para 24, porque a gente está um pouco mais acostumado. E também a data, né? Dia, mês e ano, né? Do que mês, dia e ano, que é o tradicional dos Estados Unidos. E aí, a gente salva aqui e volta para o nosso painelzinho para a gente começar. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o ClickUp é que ele trabalha com uma hierarquia das suas tarefas. Então, e do ambiente do sistema. A gente tem o Workspace, que é como se fosse a empresa, né? Toda a sua empresa ou sua vida, por exemplo, se você quiser utilizar para um Workspace pessoal. E aí, dentro de Workspace, a gente tem Spaces. E dentro de Spaces, a gente tem listas de tarefas. Então, basicamente, a gente tem Workspace, que é a empresa. Spaces, que seria, por exemplo, como departamentos da sua empresa. Então, marketing, design, financeiro, sei lá, administrativo, desenvolvimento e tal. E a gente tem as listas que são, né? E dentro de cada Space, a gente tem listas. E essas listas são os projetos, né? Ou então, divisões dentro de um mesmo departamento. Qualquer coisa que você queira organizar ainda mais dentro dessa lista. E se você quiser ainda mais organizar, você pode criar pastas de listas. Mas isso é opcional, tá? Workspace, Spaces e Lista é obrigatório. Se dentro do Space, você quiser colocar cinco listas dentro de uma pastinha para organizar. Aí, você pode fazer isso também. Eu vou mostrar aqui, mais ou menos, como é que funciona. Então, vamos dizer o seguinte, né? Antes da gente ver aqui todos os ícones e tudo mais, vamos ver na prática como é que funciona. Aqui, eu vou até deletar esse Space aqui, só para a gente começar com um do zero. Eu acho que é mais legal. Então, deletei o Space. E aí, aqui a gente tem esse botãozinho, Add Space. Para a gente criar nosso primeiro Space. Eu vou chamar de espaço, tá? É meio chato ficar falando em inglês assim. Então, eu vou chamar de espaço, você entende o que é isso aqui. A gente tem duas opções na hora de criar um novo espaço, que é New, Novo e Templates, que basicamente faz tudo para a gente aqui. Então, se você quiser uma Agile Management completa, um sistema de gestão para o seu software ágil, utilizando Scrum, utilizando o que você quiser. Basicamente, se dá um clique, ele já monta tudo para você. Nós vamos fazer isso agorinha. Mas antes, eu quero te mostrar como é que a gente cria do zero a um. Então, vamos criar o departamento de marketing aqui da nossa empresa. Click Next. A gente pode escolher uma cor. Eu acho que marketing tem a ver com... Tá bom essa cor aqui. E vai ser... Vai ser... Sei lá... Um copinho de café. Um crezinho de café. E aí você pode escolher se esse Space, esse espaço é para a sua empresa. Então, vai ser compartilhado com outras pessoas. Ou vai ser um espaço privado. E isso faz uma modificação também da forma e funcionalidades. Mas a gente vai aqui com a sua empresa mesmo, porque fica mais legal. E então, agora assim, quais são os status que a gente quer para as nossas tarefas? Quando a gente pensa em tarefa numa ferramenta mais simples, que é só um checklist, uma lista de tarefas, a gente tem dois status de uma tarefa. A gente tem o status da tarefa aberta e a tarefa fechada. A tarefa que já foi feita. E aí você dá um checkzinho lá. A tarefa acabou. Você já fez ela. No entanto, frequentemente, com outras ferramentas como Trello e tal, a gente tem status de uma tarefa. Então, uma tarefa, em vez de ela só ter o status aberto e fechado, ela tem um caminho que ela vai percorrendo. Então, o caminho de uma tarefa pode ser aberta. Depois, ela vai ser executando no presente contínuo. Depois, ela vai estar em revisão para um gestor, por exemplo, revisar aquela tarefa. E, finalmente, ela é completada. E a gente pode criar nossos próprios status. Então, se você, por exemplo, tem um status aberto, se você tem um status bolinha aqui no meio, você pode ter esse status customizado aqui. Então, a tarefa abre, depois ela vai para o status bolinha, depois ela é completada. Mas, como a gente não quer status bolinha, a gente provavelmente vai utilizar um dos templates já preparados pelo pessoal do ClickUp. O primeiro deles é o normal, que é tarefa aberta, tarefa em progresso e tarefa fechada. O segundo é o Kanban, que adiciona um outro status aqui de avaliação. E aí, depois a gente... Opa, peraí. Aí, depois a gente vem para o content, que é... Principalmente, agora, igual a gente tem a empresa de marketing aqui, a gente tem para fazer um post de blog, né? Começa a tarefa, ela está pronta para ser feita. Às vezes, já foi feita uma pesquisa de mercado, sei lá, para a gente fazer um post do blog. Mercado não, né? Uma pesquisa de post, de conteúdo, né? Aí, depois vem o writing, que é escrevendo. Passa pelo processo de aprovação, talvez ela é rejeitada, e depois, se ela não for rejeitada, ela vem para a publicação. E, finalmente, ela é fechada aqui embaixo. Você vai ver que tem dois tipos de status, três, na verdade, mas eu vou falar de dois só. Que é o Active Statuses e Closed Status. O Active são aqueles status em que a tarefa está em movimento. Ela vai para um lugar, vai para outro, pode voltar e tal. E o status fechado é o Closed. Só tem um. No caso do ClickUp, é muito importante esse status fechado para a ferramenta. Porque ele vai mostrar, tanto nos relatórios de produtividade e tudo mais, qual que é a sua velocidade, como que você consegue concluir, em quanto tempo você consegue concluir as tarefas, como é que está o processo e se está atrasado ou não um determinado projeto. Então, tudo isso você consegue ver através desse status fechado, né? Então, se você até passou o mousezinho aqui, ele vai falar, né? Tarefas Closed e Done, que é quase a mesma coisa. É por isso que eu não falei muito dele. Vão ficar escondidas do resto do sistema. Então, na hora que você fecha uma tarefa, ela some para não ficar te atrapalhando muito ali. Então, isso é bem importante, né? Porque, dependendo, para você voltar a uma tarefa passada, você vai precisar entrar em um outro lugar de arquivo aqui dentro do ClickUp. Então, para esse... Como a gente está de forma simples aqui, eu vou no Kanban mais tradicional. Tem outros aqui, mas vamos lá. E aí, a gente ainda pode habilitar ou desabilitar algumas funcionalidades específicas. Igual eu falei no início do vídeo, o ClickUp adicionou várias e várias e várias ferramentas diferentes para tudo quanto é possibilidade. Eu vou habilitar alguma parte aqui. Vou deixar esse aqui porque a gente não tem a versão Pro. Tudo isso, inclusive, que eu vou falar, dá para fazer na versão gratuita, tá? E o Sprints eu vou tirar também porque é um pouco mais específico. E vamos para o próximo. Finalmente, a última parte aqui da nossa estrutura de criação de um novo espaço é ver quais visualizações a gente vai querer. Dá uma pausa aqui e explicar como que funciona essa tal das visualizações. Se você também já é familiarizado com o Notion, você vai entender o que eu estou falando. Mas, no ClickUp e várias outras ferramentas, a gente lida com a tarefa como um dado. Ele é uma entrada num banco de dados. Então, a gente consegue visualizar essa tarefa de várias maneiras. A gente pode vê-la como um Kanban, igual eu falei, que tem o status que vai movendo. A gente pode vê-la como lista. Se uma tarefa tem data, data de finalização dessa tarefa, data de execução dessa tarefa, a gente ainda assim pode ver como um calendário. Se, dependendo da sua tarefa, tem um mapa, ela precisa ser executada em algum lugar específico. Você pode colocar uma visualização dessas mesmas tarefas dentro do mapa. E aí, em vez de ser uma lista de tarefas, vai estar um mapa com as tarefas onde você vai ter que as realizar. Então, tem várias formas de a gente organizar esse mesmo dado. Como até uma tabela, como lista, como Kanban e tal. Vamos deixar, por enquanto, só a lista e o Kanban, que se chama Board. Porque depois a gente vai adicionar novas visualizações ao longo da série. E aqui eu vou criar o nosso espaço. Assim que a gente cria o espaço, tem aqui no centro a possibilidade de a gente criar nossas tarefas. Então, dentro do departamento de marketing, a gente poderia ter post no blog da empresa. A gente poderia ter corrigir problema do pixel do Facebook, no blog. A gente poderia ter também fazer parceria com outro blog para um guest post. Então, são coisas que, frequentemente, a gente faz quando está lidando com o departamento de marketing dentro da empresa. Então, aqui, vamos dar uma pequena pausa para a gente analisar o que está acontecendo. A gente criou a nossa empresa, o Workspace. A gente, dentro aqui do Spaces, criou o espaço do marketing, do nosso departamento de marketing. E dentro do departamento de marketing, a gente criou uma lista que tem aqui as nossas coisas do blog da empresa. Inclusive, essa lista eu vou renomeá-la para o blog da empresa. É como se fosse uma divisão mesmo do marketing. Então, tudo que tem a ver com o blog da empresa vai vir para a lista da empresa. Se a gente tem outra lista, por exemplo, que dentro do marketing pode ser ads. Então, a gente, a empresa também faz Facebook Ads, Google Ads e tal. A gente quer organizar todas as, fazer nova campanha de Natal para a empresa no Facebook. Então, a gente teria que criar toda a campanha aqui de Natal para essa empresa. E aí, a gente pode ter quantas listas a gente quiser. Igual eu falei, se você ainda quiser organizar com uma pasta. Vou chamar qualquer coisa aqui, tipo essa pasta. Você pode ter uma pasta e dentro você pode arrastar as listas para dentro dela. Arrastei para cá. E agora, removi de novo. Mas se a gente não precisa desse nível aqui agora, então, vou clicar aqui para deletar. E aí, aqui no lado, nessa barrinha, nesse menu aqui lateral, a gente tem nossos Spaces, que mostra aqui todas as tarefas. No Everything, que são, a gente tem aqui Marketing Ads, Marketing Blog da empresa. Se você tivesse outros Spaces, como a gente vai ter daqui a pouco, ele mostraria todas as tarefas de todos os Spaces aqui. E aí, se a gente clica aqui em Marketing, ele vai mostrar apenas as do Marketing. Se a gente clica na lista, ele vai mostrar apenas as daquela lista. Boa. Muita coisa de organização que precisa até esse momento, mas a gente nem começou, de fato, a brincar. Por quê? Agora que a gente tem uma tarefa, quando a gente abre a tarefa, a gente tem um mundo aqui de coisas para organizar. A primeira coisa dela é uma descrição. Então, você pode colocar descrição da tarefa. Segundo, a gente tem uma lista de To Do, se você quiser. Então, você pode ter Sub Tasks, e cada uma delas tem seu próprio status, de aberto, em progresso, revisão e fechado. E cada uma das Sub Tasks, você pode delegar para uma pessoa diferente. Assim como aqui no canto superior, a gente pode delegar essa tarefa também para qualquer pessoa que está dentro da equipe. Aí, a gente quer adicionar outra Sub Tarefa, coloca aqui. A gente quer adicionar agora uma outra Checklist. E a gente pode criar uma Checklist ainda mais aqui embaixo. Quantas Checklists a gente quiser, a gente pode colocar. Que essas, sim, são apenas para a gente marcar como concluído. Eu estou passando rápido, sim, mas a ideia é que você possa também brincar um pouco com essas ferramentas. Tem muita coisa que eu nem vou falar. Por exemplo, um histórico aqui da tarefa. Não precisa imprimir tarefas. A gente não vai mexer muito. Mas as coisas principais, a gente vai mostrar como a gente pode organizar. Eu acho que é importante. Aqui embaixo, a gente pode adicionar documentos, ou puxar do seu Google Drive, Dropbox, ou de algum outro lugar, ou então do seu próprio computador. Vou deixar aqui arquivos. Na versão gratuita do ClickUp, você só tem armazenamento de 100 MB. Mas se você paga os 5 dólares mensais, o primeiro mais barato deles, você tem ilimitado. Então, se você pode colocar quantos arquivos você quiser, é bem bacana. Aí, aqui em cima também, do lado aqui de onde a gente coloca para quem a gente vai delegar nessa tarefa, a gente tem as prioridades. A priori, tem 4 níveis de prioridades, que é baixa, normal, alta e urgente. E eu sugiro muito que você coloque as prioridades das suas tarefas. Se você já acompanhou um pouco das séries que a gente tem aqui no canal, talvez entenda por que eu estou falando isso. Caso não, vou falar rapidamente aqui por que é importante. Quando a gente pensa em produtividade, em fazer tarefas com intenção, a primeira coisa que a gente precisa saber é alocar uma tarefa no nosso dia e na nossa vida de forma efetiva. Ou na vida de pessoas, se você é um gestor ou gestora. Então, tem dois eixos que a gente precisa entender. Primeiro é a urgência de uma tarefa, se ela precisa ser feita imediatamente ou se a gente tem um tempinho para fazer. E a outra é a importância daquela tarefa. Então, se uma tarefa é muito importante e muito urgente, faça agora. Para tudo o que você está fazendo e faça. Agora, se uma tarefa for com pouca importância ou com urgência, talvez nem precisa ser feita. Se ela for de muita urgência e pouca importância, delega. E se ela for de muita importância e pouca urgência, agende ela para ser feita no momento correto. Então, basicamente, é assim que eu gosto de pensar. E aqui a gente consegue utilizar esses status para demonstrar bem isso. É uma tarefa que a prioridade dela é urgente. Talvez seja bom a gente lidar com ela, primeiro de tudo. I, eu gosto de lidar com ela como se fosse uma prioridade que é importante, mas a gente pode agendar para ser executada em algum momento. Normal. É uma coisa que está ali. Eventualmente, alguém vai precisar fazer. e low é aquela coisa que, eventualmente, a gente vai retirar do nosso local aqui, a não ser que, por algum motivo, ela volte à tona com uma outra prioridade. Então, vamos deixar isso aqui como high, porque fazer a nova campanha de Natal é uma coisa importante, mas ainda tem um tempinho para o Natal. Então, a gente pode deixá-la só como high. Vindo aqui para o lado direito da tarefa, a gente tem, primeiro, a data que ela foi criada. Isso aqui é muito interessante, que a gente pode marcar o nosso tempo que a gente está trabalhando. Então, se eu coloco play aqui, ele vai começar a contar a hora que eu estou trabalhando nessa tarefa. Na hora que eu aperto stop, ela me mostra aqui o tempo que eu já tive nessa tarefa. Aqui, a gente pode estimar a nossa tarefa. Então, se eu colocar, por exemplo, one minute. ele vai estimar essa tarefa aqui. Eu vou realizar essa tarefa em um minuto. Provavelmente, eu vou demorar mais do que isso. Mas, o que isso significa? Quando você é um gestor, ou você mesmo se gere, faz a sua própria gestão, você quer entender como está a sua semana, o seu dia, com o quão atolado de trabalho você está. Então, se essa tarefa você estimou em, por exemplo, 5 horas. Vamos atualizar aqui. Vamos lá, 5 horas. E você vai demorar para fazer isso aqui. E aí, você tem que fazer isso até... Vamos colocar a due date aqui já. Due date é a data de entrega. Esse último ícone aqui. Então, a gente precisa fazer isso até... Até... Sei lá. Segunda da semana que vem. Há pouco tempo. Mas, só para a gente pensar nisso aqui. Se você tem que fazer uma tarefa que demora 5 horas e você apenas tem 2 dias para executar ela, 2 dias úteis para executar, significa que você não vai poder colocar outras coisas tão importantes, que vão demorar muitas horas para serem feitas. Porque você só tem, considerando 8 horas por dia de trabalho, 16 horas, 5 já foram tomadas por essa tarefa. Se você tiver mais 2 dessas aqui, já foram 15 e aí já quase não tem tempo para mais nada. Considerando que pode ser que você atrase um pouquinho, pode ser que tenha algum problema. Então, é bem importante fazer estimativas para analisar como que está a sua semana e pedir para as pessoas que trabalham com você fazerem isso também para que você não delegue algo importante para uma pessoa que não tem tempo para frente. Então, isso aqui dá uma visão de futuro, principalmente de curto prazo, bem importante, bem legal para saber se a gente consegue pegar novos trabalhos ou não. E aí, aqui no Time Tracked, você fazendo isso com frequência, você também vai ficando melhor em estimar o quanto tempo você demora, já que todas as tarefas, esperançosamente, você está marcando o quanto tempo você demora para realizar. Se você trabalha com o Scrum, você tem aqui também os Sprint Points. Não vou entrar nisso agora, mas saiba que, se você tem conhecimento do Scrum, você pode colocar aqui. E no finalzinho aqui embaixo, a gente pode criar comentários. Então, a gente pode falar Oi, tudo bem? Aqui. E aí, tem vários comentários. Então, frequentemente, eu já trabalhei em empresa com muitas pessoas, cada tarefinha dessa vira uma discussão aqui, dependendo, né? cheio de coisas. Dentro dos próprios comentários, você pode comentar o comentário da pessoa. Então, fica uma discussão dentro da própria tarefa, o que é muito bacana, porque se tem uma questão específica daquela tarefa, mas você está lá no Slack conversando com a pessoa, que tem, né? Eu também trouxe as outras informações e projetos, tudo sendo conversado no mesmo lugar, né? Frequentemente, só no time, né? Que a gente tem no Slack, o pessoal não divide tanto os grupos, né? De vez em quando tem, né? Um grupo, uma coisa específica para outra, mas muitas vezes é um pouco mais confuso também. E aqui a gente pode ter a discussão sobre essa tarefa dentro da própria tarefa, o que ajuda bastante. E quando a gente vai comentar, a gente pode marcar alguém com um arroba. Então, se eu quero marcar todo mundo que está aqui na tarefa, se eu quero marcar uma pessoa específica, se eu quero marcar uma tarefa específica, você pode marcar outras tarefas, né? Então, isso aqui é bem, bem, bem interessante. E também tem algumas outras ferramentas legais aqui que depois eu vou falar. Como, por exemplo, gravar a própria tela. Você pode fazer um screencast aqui, igual eu estou gravando a minha tela aqui, você pode gravar com o ClickUp e vai ficar o videozinho bonitinho aqui para qualquer pessoa que quiser assistir. Eu estou usando isso muito para mandar para cliente atualmente. Então, em vez de eu ter uma outra ferramenta que eu vou gravar um vídeo, né? Subir aquele vídeo e mandar um link para o cliente, aqui eu clico um botão, o vídeo já vem para cá, me dá um link que eu posso compartilhar com qualquer pessoa na internet. E vale lembrar que isso compartilha com os dados, os megabytes da sua conta, que não é gratuito, não são só, novamente, 100 mega. E aí a gente pode criar um documento que funciona mais ou menos como o Google Docs, um Word, e subir arquivos, tá? Então, aí essa foi a estrutura mais ampla aqui do ClickUp, tá? No fluxo de uma tarefinha que a gente faz. Só para mostrar um pouco do que a gente vai ver nos próximos vídeos, a gente vai ver aqui o Kanban, como que a gente mexe aqui no Kanban, a nossa Home, que é onde a gente vai ter todas as nossas tarefas organizadas também aqui no nosso calendário, notificações, a gente vai montar outros painéis e fazer com que, inclusive automações aqui, fazer com que nosso sistema funcione muito bem, seja você trabalhando, igual eu falei, sozinho, seja com outras pessoas. Mas, devo dizer que se você trabalha com outras pessoas, tá num time, o ClickUp é ainda melhor porque ele foi feito inclusive para isso, para colaboração, tá? Então é isso, essa foi a introdução para o que a gente vai ver ao longo dessa série. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, ficarei muito feliz se você colocar aqui embaixo nos comentários e também se você puder ajudar o canal dando um curtido e compartilhando com as pessoas que podem gostar também desse tipo de conteúdo. Até a próxima, divirta-se!